É isso mesmo, Jesus. Eu quero que você sente aqui e comece a tomar esses homens. Mas a partir do momento em que eu sentar neste banco, as pessoas vão passar a ser minhas. É isso mesmo, Jesus. Sente aqui e comece a tomar esses homens, tá? Eu fico todo mundo enganjado. É isso aí. Amiga! Oi! Tudo bem? Estava mesmo pensando em você. Ah, Té! Eu tenho uma ideia maravilhosa. Diga, pegue o seu cartão e vamos dar um choque! Vamos, vamos. Amiga, eu estava mesmo passando na porta esses dias e eu vi um tênis. Um tênis? É um tênis, é. Mas não é um problema. Escuta, mas você não tinha me falado que você estava economizando, que você e seu marido tinham umas contas para pagar? É, mas é só uma comprinha e ele nem vai perceber. Ah, então fechou, então. Vamos ver. Não? Não, 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 não sei que horas. Não sei que horas que eu vou passar lá. Mas escuta aqui. Fala em vez de qualquer desculpa. Fala que você foi na feira comprar umas verduras. E isso não é problema meu, não. Só, vamos fazer esse ensaio. Eu te ligo às 11 e a gente vai lá. Pra ser? Perfeito. Ah, então fechou. Tchau. E aí, gente? Jesus, o que é que aconteceu? Eu que te pergunto. Jesus, senta aqui, Jesus. Nossa, olha só que engraçado. Eu estava aqui conversando com a minha amiga e ela me chamou para ir no shopping. Isso mesmo. Eu não vi nada demais nisso. Aí você disse que não. Essa foi a minha decisão. Não, 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 não. Eu não concordei. Você não concordou? Não. Ó, não tem problema nenhum, Jesus. Eu não vejo problema nisso. Uai. E qual é o problema da minha decisão? Não tem problema nenhum, Jesus. Eu não vejo problema nisso. Mas você não ouviu ela falar que ela e o marido tinham que economizar? Ah, Jesus, mas isso é só um detalhe. Jéssica, ou você toma as decisões sozinha ou deixa que eu tome? Não, Jesus, você toma as decisões. Eu quero que você tome as decisões, tá? Ah, então tá bom. Vamos comentar de novo? Vamos, Jesus. Agora é sério. Tudo que você falar, eu vou fazer, tá? É isso aí. É isso aí. Uh! Oh, Luiz. E aí, Eduardo? Falou, mano. Já está arrumando. Eu estava lá em casa descansando. O que é a resposta de ontem? Mano, que balada. Nossa, que desistir. E as minas? Só minas gatas, velho. Nossa. Quantos meninos pegou? Vamos ser o primeiro. Peguei três, bola, três, bola. Peguei nada, velho. Nada, velho. É isso aí. Tem que ir na cena. Ah, vai ver. E aí, gente? Tá um bravo aqui. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha lá. Olha, olha o que é isso. Olha o que é isso. Oh, dá uma liada, menina, que me tirei. Nossa, velho. Você é a menina da festa de onda. Eu estava louco para pegar esse menina. Eu não li. Oh, você é meu parceiro. Jéssica! Oi! É você mesmo! Oi, tudo bem? O que você imagina aí? Ah, eu tô de volta! Oi, você lembra do Luiz? Luiz... Ah, o Luiz mesmo, o que ele falou? Você não conta pra ninguém, não? Não, não conta não, vai lá! Ah, que isso! Passa, passa agora! Passa agora! É 40028922! Nossa, fechou! Você vai ganhar na minha aí! Ah, que isso! Passou? Passou! Nossa, mas não demorou! Ele já matou! Ah, demorou, mas não! Valeu mesmo! É hoje mesmo! Jéssica, e dessa vez? Nada, Jesus! Você que tomou a decisão! Decisões? Antes de tudo, quem está no banco? Nossa, Jesus! O que que aconteceu? Novamente, eu que te pergunto o que que está acontecendo! Ai, Jesus! Sinta aqui, Jesus! Nossa! Ai, Jesus! Eu achei que era você que tinha tomado, mas na verdade fui eu, né? Exato! Ah, Jesus! Mas ainda vou poder estar excluindo! Não! Você já respondeu mesmo! Não, 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 não! Eu não respondi! Eu ia orar antes de enviar! Igreja! Ela ia orar antes de enviar! Já existe aplicativo para orar antes de enviar! Ah, Jesus! Mas então eu posso excluir o número deles? Jéssica! Oi! Tudo bem? Tudo! Então, o pessoal do orfanato chamou a gente para ir lá e eu estava pensando em levar alguns brinquedos! E você poderia ser a palhaça! Não! Não! Você que falou com a Rosana? Então, da última vez que a Rosana foi um palhaço, não ficou muito bom! E você com aquele cabelão e com aquele sapato fica muito engraçado e as crianças adoram! Ah, mas não vai dar, não vai dar! Por quê? Por que não? Eu tenho compromisso! Mas as crianças precisam do nosso amor e do nosso carinho! Ah, tá certo! Precisa mesmo! Concordo! Então leva lembrança, leva beijo, abraço e muito carinho, viu? Ah, tá bom! Tchau! Jéssica! Você tem um pequeno problema no seu temperamento! Não! Jesus, olha, eu já até sei o que você vai falar! Mas olha, você não entende que é tudo muito complicado! É muita coisa que está sendo envolvida aqui! Que muita coisa tão preocupante! Isso é apenas uma decisão! É essa mesmo, Jesus! Essa decisão eu já tomei, Jesus! Olha, vocês estão percebendo que você vai tomar conta de toda minha vida! Jéssica! A senão dá para continuar! Ou você deixa que eu tomo todas as suas decisões Ou você as toma sozinha! Não, Jesus! Toma! Você toma a senão! Você tem que me dar! Toma, Jesus! Estou te dando! Pega! O Papa foi escolha! Eu não posso! Já tenho! Tchau! 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 Tchau!